Música Alô? Ei, ei Pode vir aqui, preciso de ajuda Agora não posso, estou comprando roupas Tá legal, então se apresse vem logo Não estou achando Como assim não está achando? Não estou achando, aqui tem só sopa O que quer dizer com tem só sopa? Quer dizer que aqui só tem sopa Então saia do setor de sopa Tá legal, não precisa gritar comigo Aqui tem mais sopas Como assim tem mais sopas? Tem mais sopas, só isso Vai para o próximo setor Ainda tem sopa Ora, mas onde é que você está? Estou na sopa Como assim você está na sopa? Quero dizer que eu estou na sopa Em que loja que você está? Estou na loja de sopas Por que tu está comprando roupa numa loja de sopas? Vai se fuder